Música Sobre Pablo Marçal, não vou gastar muito tempo nas minhas redes dando palco para o ódio, mas vale uma observação cirúrgica e objetiva. Estou assistindo aos debates à Prefeitura de São Paulo. Aquele jeito lá, violento, aparentemente descolado, antissistema, cheio de ódio e palavras duras. Bem, na minha compreensão, aquilo é uma espécie de falsidade planejada. Ele quer passar a ideia de alguém descolado e rebelde para tentar captar esse sentimento justo, legítimo, de insatisfação do povo. Mas, na minha opinião, é puro fake. Fake, na verdade, ele é mais do mesmo. Ele é a representação da ordem, do sistema, daqueles que não têm nenhum compromisso com as pessoas. Não está preocupado com a vida da dona de casa, da população de rua, do motorista de aplicativo, do professor, do profissional da saúde pública, das pessoas simples e verdadeiras lutando para sobreviver num país tão desigual. Ele não tem nenhuma preocupação com a vida concreta das pessoas. Ele é ali uma produção. Na minha opinião, aquilo é produzido intencionalmente. Tem falsidade, tem hipocrisia, tem superficialidade e é tudo muito bem planejado para dar essa ideia de antissistema. Não é. É puro sistema que maltrata o povo e não tem compromisso com a vida das pessoas. E, sob o ponto de vista da ética do Evangelho, ele se diz cristão, bem, Jesus nos chamou a amar o próximo. Essa é a moral do Evangelho. É a base de tudo. Amar as pessoas como Jesus nos amou. Como Jesus amou. Bem, a gente pode divergir, a gente pode trocar ideia, concordar, discordar, ter firmeza nos nossos posicionamentos, mas aquilo que ele faz do ódio, do achincalhamento, da mentira deliberada, de desejar mal ao outro, bem, eu fico me perguntando qual a relação disso com a ética do Evangelho de Jesus. Portanto, só quero deixar esse registro. Na minha opinião, este rapaz é uma produção fake. Não quero deslegitimá-lo como ser humano, como cidadão. Gostaria até de debater ideias, respeitando a sua dignidade. Mas o que ele propõe é falso, manipulado, intencionalmente violento. Só que é mais do mesmo. É puro sistema, pura ordem, sem nenhum compromisso com as pessoas verdadeiras. E aí E aí